Seu Tancaraí, vem chegando de Aruanta Sua falange deixou lá na Jurema Seu Tancaraí, vem chegando de Aruanta Sua falange deixou lá na Jurema Seu Tancaraí, vem chegando de Aruanta Seu Tancaraí, vem chegando de Aruanta Aruanta, vem chegando de Aruanta A Pocê vai se rolar, a Pocê vai trabalhar Aruanta, vem chegando de Aruanta A Pocê vai se rolar, a Pocê vai trabalhar Eu cantar aí, esqueçando de acordar Tua palavra me deixou lá na julemã Eu cantar aí, esqueçando de acordar Tua palavra me deixou lá na julemã É fulgada e é rei que eu gosto Eu cantar aí, esqueçando de acordar Tua palavra me deixou lá na julemã É fulgada e é rei que eu gosto Tua palavra me deixou lá na julemã É fulgada e é rei que eu gosto Tua palavra me deixou lá na julemã Tua palavra me deixou lá na julemã Eu cantar aí, esqueçando de acordar Tua palavra me deixou lá na julemã Tua palavra me deixou lá na julemã Eu cantar aí, esqueçando de acordar Tua palavra me deixou lá na julemã É fulgada e é rei que eu gosto Tua palavra me deixou lá na julemã Tua palavra me deixou lá na julemã Tua palavra me deixou lá na julemã